Mais ou menos uma tonelada de maconha foi apreendida na BR-369, foi em Ubiratã. O trabalho foi feito durante uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também da Receita. A droga estava escondida nos pneus da carreta e a retirada foi bem difícil, inclusive. Foi necessário desmontar 12 pneus. A pesagem ainda não foi totalizada, mas estima-se aí mais ou menos uma tonelada. O motorista foi preso e disse que pegou essa maconha no Paraguai e que levaria até o noroeste do nosso estado, até a cidade de Maringá. Mas, obviamente, carregamento parou no meio do caminho.